Opa, eu sou o Alexandre Matias, curador de música do Centro da Terra. Vamos voltar um pouquinho ao nosso saudoso palquinho ali do Sumaré, que a gente está morrendo de vontade de reocupar. Enquanto isso, a gente rememora os grandes momentos. Eu estou aqui com o protagonista de um desses grandes momentos. Fala, seu Maurício Pereira, como é que estão as coisas? Tudo na medida do possível. Você está bom, Matias? Estou vendo você trabalhando feito um louco naquele YouTube maravilhoso. O homem emissora, o Alexandre Matias. Lindo, lindo, lindo. Mas tudo bom. Estou tentando fazer a cabeça girar para me enlouquecer. Mas vamos falar de coisa boa, né? A gente está voltando para novembro de 2019, uma das últimas temporadas que a gente pôde fazer lá no Centro da Terra. Uma temporada que eu já vinha negociando contigo desde que eu comecei a fazer a curadoria lá em 2017, mas calhou de ser bem a época do outono no Sudeste, ter o disco mais recente. E aí, não, tem que lançar o disco, depois a gente pensa nisso. E, ao mesmo tempo, você ficou fritando ideias. A gente chegou finalmente a equipes grampos tônicos, tudo que foi dado para o Martim, né? A partir dos versos do Trovoa. Fala um pouco da temporada, Maurício. Como é que foi criar essas quatro noites diferentes? Sabe que fazer temporada é muito legal, né? Eu sou de uma época em que a gente ainda fazia temporada. O Canções, que um dia você já subiu, foi um disco que ficou muito tempo no Supremo e muito tempo no Graciadio. E é muito legal você ficar residente numa casa, você começa a conhecer o público, você conhece o palco. A diferença desse mês no centro da Terra é que cada segunda-feira era um show diferente. Aí, um outro exercício, né? Da gente rever um pouco a carreira e os destinos da gente, né? Então, eu fiz quatro shows bem diferentes, de épocas diferentes da minha... da minha cabeça e da minha carreira, né? E esse das versões, o Dive in the Surprise, que é o que vocês vão ver aí, ele é um show... Sabe jogador de futebol que passa o ano inteiro sendo um cavalo de corrida, sugado pelos cartolas, mas chega no fim do ano, ele vai para a praia, o que ele faz? Ele vai jogar bola. Ele não vai jogar futebol, ele vai jogar bola. Então, esse é um show... É um show que eu levo mais solto, é um show que não é o show de carreira, aquele show que tem o trabalho autoral e tal. É um show que eu estou com um parceiro querido, que é o Daniel Zafran, que a gente entrou em muita roubada junto, a gente fez o Mergulhar na Surpresa. É um cara muito criativo, é um cara que, se vocês olharem lá, ele, sem olhar para mim, ele sabe o que eu vou fazer. A gente tem uma liga muito forte, ele é um cara muito esperto, canta bem, toca bem e tal, e é um canhoto que bota muita energia, ele põe muita energia, muita vibe no som. E, nos últimos tempos, a gente teve a adição do Biel Basílio, o Biel que vocês conhecem do Terno, e do meu trabalho no Outono no Sudeste. Incrível, eu revi o show no vídeo, incrível como o Biel entrou como se ele estivesse há 20 anos com a gente. Muito sossegado, sacou o espírito de cada canção, trouxe as batidas clássicas, porque esse é um show clássico. Eu canto canções clássicas do pop tradicional com as letras traduzidas para o português. É um show que podia estar, sei lá, na Antena 1, talvez? É uma Antena 1 traduzida com um pouco mais de veneno. E eu acho que a minha maneira de traduzir essas letras, geralmente, essas letras em inglês e tal, de modo geral, essas letras são mais simples do que as letras brasileiras. A gente, aqui no Brasil, a gente tem uma mente complexa de um país católico e truculento, de uma civilização de 500 anos. O Brasil é o pecado católico ao sul do Equador. E a gente é um país que teve o barroco, a gente é um país que tomou o capitalismo no meio da testa. Então, eu acho que, para mim, fazer uma versão é tão importante quanto fazer um disco autoral. algumas músicas, eu traduzo ao pé da letra o que o idioma dele está contando, mas, em algumas músicas, eu traduzo o espírito. E eu acho que algumas delas e algumas outras, eu vou muito pela sonoridade. Em algumas, quando dá muita sorte, eu consigo traduzir ao pé da letra a sonoridade e o espírito. Tem vezes que dá. Essa just a gigolo, apenas um gigolo, eu acho que eu consegui fazer meio que as três coisas. Back in the USSR, dos Beatles, eu acho que deu para fazer também. Então, é um show saboroso, porque é um show que a gente faz com muito descompromisso e, especialmente, para um público que ouviu muita música pop, mais velho, talvez. Não sei, hoje a molecada ouve tudo. Então, tem muita referência dessas canções. Então, elas estão no afeto de muita gente. Tem Steve Wonder, tem coisas que eu não fiz aí, nesse show, mas tem... Pouco, Steve Wonder, né? Tem pouco, Steve Wonder, tem música da discoteca, tem várias coisas, tem até Edith Piaf, tem Gershom. É um show bem variado, um show para quem gosta de música, música clássica, vamos dizer. E tem esse aspecto que você estava citando antes que é uma pelada. Vocês estão completamente à vontade, eu estava comentando antes da gente gravar, que é um dos raros momentos em que você está completamente solto no palco. Várias vezes você sorri enquanto está cantando, que é uma coisa que você não faz normalmente nos seus próprios shows, uma postura mais séria. Dos próprios shows da temporada que você fez, também tem essa tua aura, né? E aí chega ali, você está com dois parceiraços que te reconhecem antes de você saber o que você vai pensar, ele já sabia antes, e aí você está em casa e vai embora, né? É. O meu repertório autoral, de modo geral, ele traz muita melancolia. É um repertório de um cara angustiado e da poesia fina. É como se eu dissesse para você, carregar o meu repertório nas costas ao longo da minha carreira, é cansativo, eu gosto muito, eu me entrego, mas é um... é um... Me lembra aquele disco daquela banda inglesa, UB40, né? Aqueles caras que faziam reggae, eles têm um disco chamado Labor of Love, né? Seria algo assim como a labuta do amor, a lida, né? Então, o meu trabalho autoral é uma lida, é uma profissão de fé. E ele me exige que eu seja um pouco ator. Então, tem horas que são mais leves, tem horas que são pesadas, tem horas que são muito tristes, tem horas que são angustiadas, tem horas que são líricos apenas, né? E quando... E às vezes também, quando a gente canta músicas que a gente ouviu quando era criança, essa música de rádio, é música que você ouviu se divertindo, que você cantou no chuveiro, que você ouviu no boteco, o teu amigo tocou no violão com aqueles três acordes pra você. Então, é uma música que ela chega por um outro tipo de afeto, ela chega pelo prazer, né? Então, é um disco mais pra falar a palavra do Zé Santos, um disco mais gozoso, né? Então, é muito... Ele faz bem pra pele, eu gosto muito de fazer. E é diferente mesmo. eu tenho que ter a máscara do ator quando eu tô fazendo os meus outros trabalhos. E aí, eu sou um erê, um erêzinho, brincando, brincando de cantar. É muito divertido. Que demais! Bom, então, agora a gente volta pra 11 de novembro de 2019, pontualmente às nove da noite, que é a hora que começam os shows lá no centro da terra. Tá com saudade de tocar lá também, Maurício? Tô, tô. É assim, essa distância que eu tô dos palcos me faz sentir, primeiro, muita falta da adrenalina. E, segundo, muita falta, especialmente das casas pequenas. Eu fui criado muito perto do público. Então, eu sinto falta de estar ali, de estar ali em cima. Tô sentindo falta, assim, eu sou um cara, por mais que eu sente, escreva, traduz, faz, se aconteça, mas eu sou um cara do palco, eu sou um estradeiro. Então, tô sentindo muita falta. Não há live que, não há live que pague. E é 19, né? 11 de novembro. Cara, é três dias depois de eu fazer 60 anos desse show aí. Então, foi um presente de aniversário. Foi um presente de aniversário. Eu acho que eu tô, eu tô pós-inferno astral. Tô contente, pode ter certeza. Ah, demais. Então, vamos ver agora, voltar pra essa data, como eu comentei. Maurício, sempre um prazer poder conversar contigo. E fiquem ligados no canal do Centro da Terra. Assina aí o canal, dá like no vídeo, que isso ajuda a espalhar também. Nos vemos em breve. E agora, Diving in the Surprise, as versões secretas do Mergulhar com Maldis Pereira e Conjunto. Divirtam-se. Aplausos do Mergulhar com Maldis Pereira Aplausos do Mergulhar com Maldis Pereira Faz a gente conversar um pouquinho. Bom, isso aqui é um variante, um show que existia no começo dos anos 90 e chamava Mergulhar na Sorpresa. Que era eu e esse cara, que foi um grande fracasso na época. Mas dez anos depois, com o advento da Casa de Francisca e da Senaí, e esse show já bastante rodado em casas vazias, ele rolou. Lá na época, nos anos 90, tinha uma versão desse show que era só com... uma versão desse show que era de coisas que a gente traduzia de música pop. É isso que a gente vai fazer para vocês hoje. Se vocês quiserem pedir alguma coisa do Mergulhar na Sorpresa, que é o tal disco de 98, que só rolou em 2008, agora eu acho que ele está quase em ponto. Vocês podem pedir. Calhou de eu achar... Calhou de eu achar no meu balão. Não sei se vocês já tinham nascido em 98. Eu achei o óculos que eu estou na capa do disco do Mergulhar na Sorpresa. e eu nem experimentei. Na época, eu era novo, tá lasanha, né, Daniel? Então, eu estou novo porque eu achei que a sensualidade que eu continha ia ajudar nas verdades de uma maneira superpenda. O povo não gostava de sexo no século XX. Hoje eu gosto, acho que é por isso que o disco se tornou um pouco mais... O que é mais que eu tenho que falar? no piano Daniela Zafran. Que é lá da minha galera tiozinho do século XX que a semana que vem está aqui comigo com um turbilhão de ritmos para a gente ler para vocês a Dona Irã Barbosa de uma maneira não tortodosa. E aqui, esse mestre que... Sabe a Rede Globo quando ela contrata um ator e não deixa de atuar na novela só para o outro canal não comprar? o Martim uma vez o Martim tocava no terno e o Biel falou pô pai tem um cara super bacana você não chama ele para a tua banda? Eu falei ô boa ideia então o Biel está lá na banda do Outono no Sudeste na banda para onde eu estava indo de repente um dia ele estava no terno então esse é o fabuloso Biel Basile E a gente começa Ainda bem que eu passei na farmácia Tomi desculpas para vocês porque eu vou ter que ler algumas coisas porque essas versões estavam no fundo da gaveta mas mas inacessível então a gente começa com Elvis Suspicious Minds ou Suspeitas Demais em inglês não let's check it out Recording the track We can't walk out Because I love you too much baby Why can't you see What you're doing to me When you look at me In the word I say We can't go on together We're suspicious minds Suspicious minds And we can't be confused We're suspicious minds Suspeitas demais Correndo atrás São olhos negros Não me deixam vai Eu quero você Mas você não vê Eu tô suspeitado Eu não sei porquê Estou tão triste Posso até morrer Posso até morrer Estou tão sozinho Pois não tenho você Disse alguém que passou Me disse alô Senti que o seu olhar Envenenou Você olha pra mim Pergunta onde andei Bati o meu coração Chorei Estou tão triste Posso até morrer Posso até morrer Que estou tão sozinho Pois não tenho você Ouve o coração Certa o choro Entre os olhos Aceita que o amor é bom Que ele não vai Nunca, nunca Acabar assim Acabar assim Suspeitas demais Correndo atrás São olhos negros Não me deixam em paz Eu quero você Mas você não vê Tantas suspeitas Eu não sei porquê Estou tão triste Posso até morrer Posso até morrer Estou tão sozinho Pois não tenho você Pois não tenho você Acho que deve ser o tempo Ele fez pro Tony Bennett Cantar Difícil de cantar Porque aquela voz Vestiu no wonder Vai até a lua e volta Então essa cancinha Bacana Eu preciso pegar o saxofone Lembrar a tonalidade É For once in my life Eu traduzi como Romance afinal Que não é Agora parte de professor universitário Sem diploma Não é só o significado Que faz uma canção top Tem malditos sons também Romance afinal Steve Wonder Bora lá Romance afinal Tem alguém que me adorar Alguém que só pensa em mim Romance real O que eu tinha sentido O meu coração Dizesse Romance afinal Que eu estava esperando Só pra você Romance O meu coração E me mostrar Que lindo é o amor Romance normal Com a bomba ajudado É só o que eu quero fazer Romance total Te beijar demorado Eu quero ficar com você Romance afinal Hoje é dia de festa Todas as noites Serão como essa Romance afinal O meu bem só pensa em mim Moment Vem 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 Romance, afinal, de alguém que me adora Alguém que só pensa em mim Romance real, o que eu tinha sentido O meu coração diz assim Romance é o sinal que eu estava esperando Só pra você Vim me mostrar Como é o amor Romance é o mal, o mal, o mal, o braço da dor É só o que eu quero fazer Romance total, de beijar demorado Eu quero ficar com você Romance, afinal, hoje é dia de festa E todas as noites serão como essa Romance, afinal, o meu bem só pensa em mim O meu bem só pensa em mim O meu bem só pensa em mim O meu bem, meu bem, meu bem Auei, auei Auei Ébony and Ivor, essas músicas tem a ver pra burro Eu nunca sei se as pessoas conhecem, eu não ouço mais Eu sei que o Paul McCartney vem aí O Steve Wonder foi no Rock in Rio outro dia Mas parece que é só coroa, né? Como se dizia antigamente que vai ver os caras aqui no mundo índio Eu não sei se aqui tem o mundo índio, tem coroa, tá escuro também Eu sou metade coroa, metade mundo índio Então deixa eu achar aqui Ébony and Ivor Eu traduzi como Ébony e Marfim Não tem como escapar Agora vocês achar só aqui As minhas tonalidades Eu peço desculpa viu Vocês lembram tudo? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Bota uma luz de cabaré de Paris, anos, Edith Piaf é o quê? Anos 30? 40? 50. Cabaré, Paris, aquela sofredora que era Edith Piaf, ela sabia amar, mas ela sabia sofrer. Tipo, aquela história que ela foi apaixonada por um jurista, um boxeiro, o cara morreu de câncer, sei lá o quê, a mulher sofreu pra cacete, faz umas pontas músicas de dor de colo ou de arroz, assim. Vamos lá, Vian Rose. Bora lá, vamos ver. Os teus braços me entregaram, ouvi seu roncolar, eu penso, a vida é rosa. Diga palavras de amor, palavras tão normais, e então eu fiz agora. Dentro do meu coração tem um sol pra nascer, e eu nem sei porquê. Sou de você, vem pra mim toda a vida Você me tem prometida pra sempre É majestoso sentir vibrar dentro de mim Corazão 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 Amém. 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 Vibrar dentro de mim o coração 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 É que momento lindo pra alguém se entregar Sorriu pras nuvens escuras no céu Trofão, me sacodem, me acordam pra amar Deixa a água rolar e a todos molhar Gotinhas de chuva nos fazem sonhar Meu Deus só ladei E é bom estar só cantando, cantando no mundo E é bom estar só cantando, cantando no mundo Ó, nesse show profundamente interativo Podemos negociar Vocês querem que a gente toque alguma coisa do mergulhar na surpresa? Sim Tipo o quê, por exemplo? Pane e leite Pane e leite Mergulhar na surpresa Mordão de pinheiros Mordão de pinheiros O disco todo É democracia Eu ouvi falar no WhatsApp Porque esse negócio da democracia é uma merda Mas acho que foi um robô que mandou isso Até por isso eu acreditei, quer saber? Então tu É... Pane e leite Pane e leite Pane e leite Pane e leite Mordão de pinheiros Ó, deixa o dia útil Vamos ver de cada vez Então vamos tu Tu Ele disse que sabe tocar tu Então uma canção de amor assim Como ele for Como diria a Edith Piaf Bora lá Pra já ver se eu lembro, né? Quero ver isso Tô louco pra te abraçar Logo, 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 e você se escondeu Sumiu do país Parece que desentegriu Agora você tá aqui Vamos aproveitar Fazer um ponta carnaval Muito, 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 muito Demais você tá de novo no lar No sofá deitar Fazer cafuné Assiste TV E boca pobre E noite nanar Depois acordar Sair pra ir trabalhar Voltar Nunca mais Oi, como é que tá tudo? Eu vou te contar Saudade incrível de você Bonita pra danar Me deixou te olhar Louco pra te abraçar Logo, 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 você se escondeu, sumiu do país Parece que desentegriu Agora você tá aqui E vamos aproveitar E vamos aproveitar Fazer um ponta carnaval No ar E mais você tá De novo no lar Fazer cafuné No sofá deitar No sofá deitar E boca comer Assiste TV E noite nanar Depois acordar E sair pra ir trabalhar Voltar Nunca mais Ele também Nava No sofá deit A CIDADE NO BRASIL 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 Foi no bairro de Pinheiro que eu me entreguei por inteiro Para uma linda busca que desse arrebo Pedro Henrique chama, eu logo perdi a calma Virando na terra eu adoro, eu falei que eu te adoro Respondeu-me, deixa disso, na benedito caliz E eu fiquei chorando à toa, na calçada da rua dos voos Mas a sorte foi bacana E na Cristiano Guilherme E alguém desse contente desde a cavote valente Era a moça que se foi, que voltava a dar junto Nós fiquemos apaixonados, fomos pra doutora Ela então falou, vem cá que o caso é sério Vem aqui comigo para o cemitério Eu disse, minha pequena, comigo não tem esquema Ou nós vamos pro cinema Ou pra vir pra uma área além Ela então sumiu e me deixou mal Eu pensei correndo a rua cardeal E me arrastando a pé Um boquê na sua maré Um boquê na sua maré E nunca mais se ouviu falar Vamos lá E é por isso que as pessoas Montão de bairro E é por isso que as pessoas Montão de bairro E é por isso que as pessoas Montão de bairro E é por isso que as pessoas Montão de bairro Estrela Aplausos Tá, vamos ver mais uma lá daquele disco Quem é quem? Tranquilo quem é quem, porque como essas a gente não sabe tocar direito Tá mais na dinamina Eu até trouxe um pedaço da letra de quem é quem Porque eu pensei, vai que um cara pede E essa é dura, viu? Desculpa Desculpa, que música é essa? Você vê o nível, né? Ai Jesus, Maria, Jesus Quem é quem? Quem é quem? Vamos ver Tem um pedaço que eu sei Tem um pedaço que vai Tem um pedaço que não vai Um, dois, três Pode dizer, no mundo do tempo, o problema é que falar dá sempre errado Carte, perigoso, bebê, chorão, carteira inteligente, são fatos da vida Mas olha um homem cheio de joelhos para aparecer Se ele não tem com quem falar ou perguntar alguém pra se informar Quantos mil tratos necessita pra restabelecer uma conclusão que afaste o impensurável Você me lembra o que? Quem é quem? Quem é quem pra dizer quem é o que? Cabeça, coração, pistola, campeão, cabeça Quem é quem pra dizer, quem é o que cabe esse coração Bonito o cumprimento do seu talheiro Reparou que o coletivo tava sem chofé Se eu apanhar uma goiada, eu posso comer? É uma dever, dever é poder, poder é querer Queria talvez pagar sem levar, lá vai sem passar Amorei sem para internacional, por eu sorrir E vai levantar esse tempo pra mim Quem é quem pra dizer, quem é o que Por eu sorrir Quem é quem pra dizer, quem é o que Por eu sorrir Beba bola, bala, boli, bolo, pili, baba, bife Bunda, balde, bonde, banzo, bisca, besta, bala de bolacha Boli, boli, bufa, trancas, francamente Bonequinha, pilvo, burger, bacon, misto One way, one and miss Vai voando pra de boa Minha doce professora atrás Piróso, mas vou levar em autógrafo O Fernando Pessoa Quem é quem pra dizer, quem é o que Mas que delícia de pessoa Quem é quem pra dizer, quem é o que Que delícia de pessoa Tudo passa por aqui Você, eu, eu Devotei a cara do céu Você tem pra dizer quem é o que é Compreendemos tudo? Quem é quem pra dizer quem é o que é Compreendemos tudo? Ah? Quem é quem pra dizer quem é o que é Compreendemos tudo? Comprie, tem no chão E aí, tem no chão E aí, com priega Compriega E aí, a, a Amém. Amém. Bora lá. Você conhece essa? Posso assistir vocês também. Amém. Amém. O dia em que tu partisse. Não fiquei alegre ou triste. Tão quieto que eu me mantive. Não gritei pedindo fique. Nem nada que identifique. Pedaços de pé de trigo. Pode crer. No dia em que tu partisse. E isso eu nunca te disse. Não tive deprê ou crise. Só concluí que existisse. Dentro da minha psique. Um carnaval alegre ou triste. Pode crer. Carnaval feliz consiste. Em juntar beleza e xiste. Bom pra quem brinca ou assiste. Um anjo. Um anjo. Um pagelo. Um cacinho. Pode crer. Pode crer. Já no carnaval fudido. Sujeito. Sujeito fica rendido. Feito um pandeiro caído. Desentendido. Rodando desentendido. Latindo um samba sentido. Latindo um samba sentido. Que chega sem ver ouvir. Pode crer. Pode crer. Se eu sentisse diferente. Olhava na minha frente. Entregue completamente. Me recebi. Inocente. Quando quem ganha um sorvete. O amor. Não abraça quem. Pode crer. Mas dessa capacidade. Não tenho facilidade. Não. E aos trinta anos de idade. Entendo pela metade. Odeio. E sei que é verdade. Eu. Existe a dor. E a saudade. Pode crer. Tranquilo rapaziada. Pra mim. Eu não quero nada. Pois em se tratando demais. Eu tenho a alma lavada. Naquela poça encarnada. Naquela poça encarnada. Onde a moça bebe água. Então. Tranquilo rapaziada. Tranquilo. 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 Tranquilo rapaziada. Tranquilo. 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 Como, rapaziada, hoje creio. Vamos fazer um negócio pra gente voltar pro show de versões lá? E se vocês gostam muito do mergulhar, faz um barulho na rede e a gente trata de marcar um show só de mergulhar e convida o Biel. Alguém pediu mergulhar na surpresa, que é uma música esquisita. Não é uma música, eu vou contar pra vocês. Nós estamos sozinhos aqui, né? É um curta. Bora nós, mergulhar na surpresa. Depois nós voltamos pra cultura inglesa, pra aliança francesa. Eu vou contar pra vocês. Eu vou contar pra vocês. ladinho Um biscoito que tinha nas mãos Quebrado Um pé de serra Na borda da mata Lua cheia Quatro superjumbos Cruzam o céu Espaço De dez minutos Piscando Na verdade ainda estou Parado na porta Com o biscoito quebrado Nas mãos Imaginando Imaginando o que o menino Quis dizer com Mergulha na surpresa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BORRA 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 BOR Formas de informação Sobre desinformação Eu nunca fico satisfeito Nunca fico satisfeito É o que falei Nunca fico satisfeito Nunca fico satisfeito Nunca fico satisfeito Nunca fico satisfeito Eu vejo na TV Eu atendo o telefone Está fazendo um barulho Está com cheiro de bagulho Me machucando pelo orgulho Nunca fico satisfeito Nunca fico satisfeito Satisfeito É o que eu falei É o que eu falei É o que eu falei Nunca fico satisfeito Nunca fico satisfeito Bá, 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 bá Bá, bá, bá Bó, bá Nunca fico satisfeito Nunca fico satisfeito Nunca fico satisfeito Nunca fico Obrigado, gente! Eu gostei de ir para... ... bem! Ser perfeito agora Alguma ginga Vitos na cabeça Cheguei de manhã em Pela Aeroflot Eu fui com muita ceia ao pote Como uma ressaca que não tem mais fim Meu Deus, o voo foi ruim Oi, Papa, Rússia, César Já fiz o tempo a ficar bem Opa, Rússia, opa, Rússia, opa, Rússia, César Tanto tempo fora quase eu me esqueci Como é bom estar aqui Larga dessa mala, apaga o telefone Negra, vende, já tem o ônibus Quando a Rússia, César Já fiz o tempo a ficar bem Opa, Rússia, volta pra Rússia, volta pra Rússia, César Arruma, arrua, arrua, tem o Matheus Ela não ganhou E agora ele se chama Dan Toda essa porneve é uma libera Deus te buscou Como voar da terra se pega Vai, vem, vem Volta, Rússia, César Vai, volta, Rússia, César Já fiz o tempo a ficar bem Volta, Rússia, volta, Rússia, volta, Rússia, César Tem uma deusa lá na Ucrania Já vai se chama Dan Essa boneca é uma velha Que arraste nos topos Como voar da terra se pega Jovem neve branca quando você sai lá da taxa do teu Doa para a larga do poder E agora ele se chama Dan Doa para a Rússia, César Já fiz o tempo a ficar Vão a Rússia, vão a Rússia, vão a Rússia Vão a Rússia, vão a Rússia, vão a Rússia 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 Pelo meu roteiro a gente vai acabar o show agora A gente tá acabando esse show A gente vai acabar a negocia Sabe o que eu preciso também? Eu fiz um show super comprido Aqui tem uma hora pra fechar Por causa da vizinhança E eu preciso vender um show Bota a intro dessa última aqui que eu preciso chavecar os caras É uma merda, né? Porque você gasta anos da vida sofrendo, escrevendo, lendo, vivendo, fazendo coisa pra fazer Leva 20 anos pra fazer 4 estrofes Denses Que façam o povo chorar ou se emocionar Mas se você não vende a bagaça, cara, você fica lá no quarto Eu preciso Eu fiz um vinil Eu fiz um vinil Eu fiz um vinil Eu fiz um vinil Que não ficou pronto Eu fiz um vinil Que não ficou pronto Há tempo de eu vender Pra vocês Aqui então Eu fiz um vale Um vale vinil Tem uma mesa aqui do lado Quando vocês saírem Lá tem um vale vinil Vão pelo elevador Vão pela escada Vão embora Não usem o elevador Vão pela escada Dá a volta E vai pela escada Na frente da escada Tem uma mesa Em cima da mesa Tem um vale vinil Com o carimbo Com o brasão Amo Amo Dez do antiente Família Pereira Oitenta pratas Se eu não me engano Pra preço do lançamento Eu acho caro Mas pra todo fetiche Tem um preço Mas pra todo fetiche Tem um preço Quem matou Não gostava E o Spotify Quem mandou Não paga o Deezer O Deezer vai até a igreja Quem mandou Aí vocês fazem bem Não ter o Apple Music Apple Music Google Music Apple Music Google Music Agora compra vinil Só que como dizia minha avó E vinilo não check Bambino Mas vinilo não check Não, mas o que que eu faço? Vem do vale vinil Mete o carimbo Da família Pereira Tradicional da Toscana Logo ali em trás Dos montinhos Então Basicamente Eu tô acabando esse show mais cedo Porque eu quero que vocês façam Uma fila enorme E convencer vocês A comprar um vinil Que ainda Ele existe Em algum lugar Primeiro de tudo Queria agradecer a vocês Virem aqui numa segunda fria Segunda chuvosa Numa segunda É o cão, né? Obrigado vocês virem aqui No centro da terra Obrigado centro da terra Pelo convite A Keren A Laís Obrigado Alexandre Matias Que é o curador Dessas segundas todas Ele e o seu trabalho sujo Né? Sujando tudo que é possível Mas vezes isso é importante Queria agradecer Os técnicos de som Obrigado Bruno E também Com o Rodrigo Rodrigo Janus Discípulo Da lendária Marisa 20 e 20 Na filmagem O Caio E a equipe do Caio Eles tão filmando Esses shows O que será que vai acontecer? Será que vai passar Na TV a cabo? Na TV aberta? Não sei O Caio Tem algum plano na cabeça O Caio E sua turma A produção É da arte Rumo E hoje Quem tá tomando conta aqui É a Marcela Marcela H Lógico Não só de vinil Vive o mundo De fetiche Tem também a vida real Que é o pobre Tadinho Essa música que eu vou cantar agora Tem em homenagem Aos CDs Que eu também vou tentar Pra vender Vou tentar vender pra vocês 20 pratas Essa canção Que eu vou traduzir Vou cantar agora É pra cada um Dos CDs Que eu pensei Dentro dos quais Existem canções Que eu fiz com muito amor De ela Você não sabe Cada música Que eu faço Com o sobrinho meu Aí ele vem falar Que você gosta de trofô? Eu gosto de todas igual Cada música que sai É um parto Então tem a lojinha 20 pratas do vinil Não 20 pratas do CD 80 pras Foi 20 pratas do vinil Até eu comprava Fetiche por 20 pratas Meu Deus 20 CD 80 Vinil invisível Lojinha Eu vou correndo pra lá Pra carim Vai assinar Estamos nas redes sociais Não sei se vocês chegaram aqui Pela rede social Como é que foi Instagram Twitter Estamos lá Responda perguntas Pergunta respostas Tudo bem Agenda Semana que vem Com o turbilhão de ritmos A gente faz a Dunirã Barbosa Uma Dunirã Pegada E na última segunda do mês Com a turma do Outuno no Sudeste É um show Então a gente não vai cantar o Outuno no Sudeste A gente vai dar uma revisão No meu repertório A gente está tentando arranjos Como se fosse um lado B Bom Dito isso On Drums Giel Basini E aqui Na minha direita On Drums Daniel Zafrano Pra terminar a função Essa canção Que eu dedico A todos os CDs do mundo E a todo mundo Que ainda tem um disco Mendo em casa Olha só Como é a vida de vocês Eu sou um bigolô De onde quer que eu vou Todo mundo me detona Eu só tenho amor pra dar Mas o povo vem falar Vai tirar tua mãe da zona Sei que o tempo é fatal E que eu não sou mortal Eu não sou imortal Eu tô ficando gasto Mas na hora do meu fim Ninguém vai lembrar de mim Vou sumir Sem rastro Eu sou um gigolô E onde quer que eu vou E onde quer que eu vou Todo mundo me detona Diga-lô Eu só tenho amor pra dar Mas o povo quer falar Vai tirar tua mãe da zona Sei que o tempo é fatal E que eu não sou imortal Eu tô ficando gasto Eu sou um gigolô Eu sou um gigolô E onde quer que eu vou Mentir 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 Sozinho Téia Parabéns, 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 Parabéns! Êêê, eu tô tão sozinho Tristinho, tristonho, medinho, medonho Sozinho, tadinho, de medo Êêê, eu tô tão tristonho Medinho, medonho, sozinho Que ideia propõe Que ideia de mim Obrigado! Aplausos 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 Que horas são? Produção do grau a ação Quantos minutos eu tenho para vender Sabe esse dia que eu estava com uma Forta vergonha de vender um vale-vinil Quando tinha um amigo meu do mercado o financeiro falou, qual o problema de vender papel? Faz sentido. A gente artista tem muito pudor, né? Dia útil, bora lá. Rodrigão, luz miudinha. De manhã eu levantei, fiz xixi, vi um jornal, sem escovar o dente, tomei café com leite, como sempre, correndo, me arrumei, fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau pro povo lá de casa. Fui tocar música com meus amigos músicos e aí eu canto, o dia inteiro eu canto e canto e canto e canto às vezes pra ninguém porque eu ensaio às vezes pra ninguém mesmo não sendo ensaio, mas sempre junto com os meus amigos músicos. E quando vai uma multidão parece que eu sou tão importante depois acaba tudo eu volto quieto pra casa quando eu chego lá em casa tá todo mundo dormindo tá tudo escuro escuro pra burro eu fico olhando a rua pela janela de casa é madrugada eu sozinho com eles dormindo desligo a última luz da casa vou dando trombada até o quarto dos vendeques cubro eles um curum beijo eles um curum tropeço um bocado pra chegar na minha cama cubro um beijo leve e demorado nos cabelos da minha mulher que dorme eu tiro a roupa eu peito acordado eu tô nu eu me cubro olhos arregalados numa fresta de luz eu sonho sozinho com meu coração pequenininho minha compreensão também pequenininha do conjunto das coisas todas tudo da morte tudo mais se eu sozinho me pergunto quando a gente canta alguém presta atenção e aí vem aquele monte de vidas que a gente tem quando trabalha como artista e vem fé vem tristeza e vem alegria e tesão e neuro e fantasia de Dionísio e ditadura e eu não sei não sei não sei não sei eu pego nos socos e do meu corpo e sonho muito que sou caro e não descansa ele não canta direito ele não leva sustância o coração do cidadão e amanhã é mais um grande dia um dia comum de muito trabalho um dia grande que nem um dia amante um novo dia belo vai dar dia do e linda um rio prestatrinante um dia um dia dia up dia up dia up dia up dia up Tchau, tchau, tchau Obrigado